A paz do Senhor Jesus a todos os meus irmãos, a mesa aqui tá pra cair, amém? Tamo aqui ó, nesse belo lugar, que eu não vou dizer pra ninguém onde é que eu tô, amém? Mas logo logo vocês vão saber, tamo aqui numa praça e viemos aqui gravar, falar um pouquinho, tá bom? Que a gente tem vivenciado, que a gente tem passado, como eu falei pra vocês, eu não vou tá mais relatando, trazendo mais a minha intimidade, falando mais, né, o que a gente tem vivenciado, passado, enfrentado. Mas viemos aqui pra dar uma boa tarde pra todos vocês, a paz do Senhor Jesus, e dizer pra vocês que Deus ele é bom. Deus ele é bom ao tempo todo, ao tempo todo, amém, meus irmãos? É, eu, Mauro Isaia, nós estamos muito felizes, tá bom, com o que Deus vem fazendo na nossa vida, que as promessas do Senhor, elas vêm sendo, né, concretizadas segundo a vontade de Deus, tá, sempre, e não segundo a minha vontade, porque às vezes a gente quer algo, e Deus ele até permite, mas lá na frente ele tira, né, mas depois ele restitui. E esse é o Deus que eu conheço, esse é o Deus que eu prego, amém? Então eu quero dizer pra vocês que Deus ele é fiel pra cumprir todas as promessas na sua vida, meu irmão. Então não desanime, creia, tá bom? Logo logo eu vou dizer pra vocês onde que eu estou, o que que eu tô fazendo, tá bom? Mas por enquanto eu tenho me mantido, ó... No silêncio. No silêncio, sabe por quê? Não é coisa de tratamento não, tá? Vou tirando logo isso aí da cabeça de vocês. Porque às vezes a pessoa, ah, ela foi lá fazer fertilização de novo. Não, minha gente, fiquem em paz. Logo logo vocês vão saber o que que a gente tá fazendo, aonde a gente veio. A gente tá numa praça, tá aqui. E aí eu digo, Zair, eu vou sentar aqui um pouquinho. Eu não sei se vocês relembram esse lugar aqui, onde a gente tá, ó. Ó, o bolo mostra muito, não. Não mostra muito não, senão o povo vai saber, né, Zair, onde é que vocês estão. Gente, queria muito poder estar mostrando pra vocês as coisas que Deus tem feito na minha e na vida de Zair. Mas, infelizmente, como o coração do ser humano é mau, a gente não vai postar, né? Porque aquilo que a gente ora em secreto, Deus, na hora dele, no tempo dele, ele faz tornar público. Então, ore, confia, acredite, crê aí, ó. Boca de siri, boca fechada. Nós encontramos o casal do canal da Elisângela. Nós conhecemos eles hoje à tarde. Aí tu já tá entregando. Não, mas nós estamos rodando aí, nós estamos rodando. Ela tem muito escrito, né? Gente, a gente tá aqui numa cidade que eu vim com meu esposo, tá bom? A gente tá aqui numa cidade, a gente veio também fazer a obra de Deus aqui nas igrejas, tá? E eu vou tá postando tudo, né, assim, da obra de Deus. Mas agora os meus projetos, meus sonhos, aquilo que Deus, né, Ele vai fazer, por enquanto eu não vou mostrar nada. Só quando Deus, Ele concluir, amém? Deixa eu dizer. Vai, Zair, continua. Aí nós encontramos hoje, nessa tarde, são exatamente 3h25 da tarde, numa terça-feira, né? Na terça-feira, é, o casal simpático, pensa, o casal simpático que nós encontramos, eles são do Acre. Eles conheceu eu, na hora. Do Acre, conheceu a Elisângela. Quando viu assim, ela ficou olhando assim, aí, você é a do canal lá, aí a Elisângela, sou a Elisângela, né? É, Elisângela. Abraçou a Elisângela, cumprimentando lá e tal. Casal abençoado, é Núbia, se não me para a memória. Olha, e João, esposo dela também, muito simpático, esposo dela, tanto ela, né, como esposo dela. Então é assim, meus irmãos, a palavra do Senhor diz, eu vou dar um versículo aqui rapidão. É que a gente tá sem a Bíblia aqui na hora, né? Estamos sem a Bíblia, mas eu tenho aqui, né? Estamos vindo dali, vamos resolver algumas coisas, ó, como é que eu tô aqui, ó. Sentamos aqui nesse banquinho. Aqui, ó, diz assim, ó, Provérbios 16, 3, diz assim, ó. A Bíblia diz, peça a Deus que abençoe os seus planos e eles darão certo. Amém? Darão certo, vão ser concretizados, vão ser realizados. Confie em Deus, porque não tá escrito aqui na texta assim, claro que nós queremos sempre compartilhar uma bênção, um sonho nosso, um projeto, uma compra de uma casa, de um carro, seja o que for. Aí você vai querer comentar pra um amigo seu, na verdade não tá escrito assim, que ele tá desejando... Se ele é falso ou não, né, gente? Se ele é falso ou não, se ele vai desejar, o mesmo que tu, assim, a tua felicidade vai se alegrar e tal. Então, a palavra do Senhor fala que, alegrar é com os que se alegram. E chorar é com os que choram. Então é assim, ó, tô me arrepiando todinho. Eita, só sei que nós estamos muito felizes demais da conta, irmãos. É por isso que nós não vamos estar divulgando mais nada aqui do que Deus tem feito, sabe? E sim da obra de Deus. E outra também. Mais uma passagem da Bíblia aqui. Daí gaguejou, viu, gente? Gaguejei. É porque tem hora que falta sair a palavra, mas sai. É porque a felicidade tá demais. Aí a palavra do Senhor fala lá em números. Números 19, 23. Que lá fala assim. Que quando Deus promete uma coisa, que Ele fala... Quando é Deus que fala e promete que vai fazer, lá fala assim, que Ele não é homem para quem minta e nem filho do homem para quem se arrependa daquilo que Ele vai fazer, daquilo que Ele vai te abençoar, daquilo que Ele vai fazer na tua vida, transformar a tua vida. Aleluia. Ou seja, como eu falei bem aqui neste antigo em provérbio, né? Confia os teus planos ao Senhor, que Ele vai ser... vão ser realizados, vão ser concretizados na tua vida. Pega essa passagem pra você e vocês aí, meus irmãos. Amém? Amém? E outra coisa, logo logo eu vou estar mostrando aqui pra vocês o que é que a gente vai fazer aqui, tá bom? Mas não agora, não vou publicar agora, não vou postar nada, tá acontecendo muitas coisas. No tempo de Deus, tudo que Deus usou os vasos pra fazer na minha vida, quem me acompanha desde a casinha de compensado na invasão, vocês lembram o meu sofrimento? Vocês lembram a minha prova? Vocês lembram quanto o desprezo, quanto a decepção, quanto as lágrimas, quanto o sofrimento, janadeira vazia, janadeira às vezes sem comida, nós sem gasolina, nós ali só tínhamos bicicletinha e mesmo assim nós íamos fazer a obra no sol, na chuva, nós não nos importávamos com obstáculo. A gente ia... E aí você tá pensando que quando chega o tempo de Deus concretizar, você tá pensando que Ele não vai fazer? E a própria palavra de Deus diz, quem é que pode amaldiçoar aquilo que Deus já honrou e decretou a vitória, ou seja, já bateu o martelo? Quem pode? Ninguém. A Bíblia diz que há daquele que se levanta contra os ungidos de Deus. Quem é ungido de Deus? Não é só pastor que é ungido de Deus, não. Ungido de Deus é todo aquele que vive o que prega. Aquele que é ungido de Deus, meus irmãos, é aquele que vive a palavra segundo a vontade de Deus. Segundo o que Deus quer e colocou no nosso coração. Deus, Ele me tirou das carnalidades, Deus me tirou das vaidades, Deus me tirou de coisas erradas. Não adianta, minha irmã, você botar a Bíblia debaixo do braço, você pregar aquilo que você não vive. Como é que Deus tem o poder de abençoar uma pessoa que tá no pecado, que tá no erro? A pessoa tá em cima do altar, tá pregando ali. Ah, Deus é amor, Deus é isso, Deus é aquilo. Quando chega ali na sua casa, a pessoa não é nada daquilo. Então, eu quero te dizer, sabe o quê? Seja obediente à palavra de Deus. Porque você vai ver o tanto que Deus vai fazer na tua vida, porque eu tenho vivido isso. Sabe, agora não é tudo que eu vou estar mais postando. Tem muitas pessoas que vieram aqui no meu canal e me ensinaram, eles dizem, mas cadê vocês? Tô sumindo. Vocês sumiram, tá acontecendo alguma coisa, você excluiu o canal. Gente mandando mensagem no meu zap, gente mandando mensagem lá pelo meu facebook que eu tenho, né? Me chamando no message. Gente comentando aqui nos comentários. Eu falei, vamos gravar o vídeo. Vamos gravar o vídeo, vamos falar que nós não estamos na nossa cidade. E a gente veio pra uma cidade fazer a obra de Deus e logo, logo eu vou estar postando aquilo que a gente veio fazer aqui, tá? Mas a obra, eu vou filmar a obra de Deus. Isso se Deus mandar eu postar, se Deus nem quiser que eu poste, eu não vou postar, sabe por quê? Porque a glória não é minha não, irmãos. Se eu vim louvar aqui, se meu esposo vai empregar, se eu vim empregar, se eu não quiser postar, se Deus não disser assim, não poste. Eu não vou postar, sabe por quê? Porque a inveja hoje, irmão, é a pior desgraça, me perdoe pela palavra, mas isso é a verdade. A inveja, ela corrói os ossos, entendeu? Tem gente que não faz e tem raiva daquele que faz a obra de Deus com amor, daquele que é abençoado, daquele que é honrado, sabe? Então, nós vivemos em um mundo, irmãos, tô falando alto e o povo tá, ó. Outra coisa, nós vivemos em um mundo onde as pessoas não querem mais saber de Deus. Eles querem viver relaxadamente e estão falando que estão vivendo a obra. Estão falando que estão fazendo a obra de Deus, mas estão fazendo segundo, não a vontade de Deus, mas segundo as suas próprias concupiscências, suas próprias vontades, fazendo a obra de Deus, ou seja, relaxadamente. Aí como é que Deus vai abençoar uma pessoa dessa? Não tem como, igreja do Senhor. Então, nós estamos aqui, ó. Eu, meu amarelo, vou ver uma vençadinha aqui, ó. E logo, logo vocês vão ter surpresa da parte de Deus, amém? Porque aquele que é fiel, ele também tá contigo. Isso se você for fiel e obediente ao Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Irmos embora, embora? Nós já vamos embora, porque o negócio aqui tá bom. Nós estamos sentadinhos, nós viemos dali, ó, a pé. Aí sentemos aqui um pouquinho, pra apreciar aqui esse lugar bonito. De noite, a gente não vai estar parado aqui não, tá bom? De noite a gente tem lugar pra ir. O hotel que a gente tá, a partir do dia 12 vai chegar muitos missionários de fora, porque é um congresso, tá bom? E pessoas aqui no meu canal têm me chamado com meu esposo pra tá fazendo a obra de Deus fora. Então, por isso eu vim com meu esposo, tá bom? Como eu falei pra vocês, meu esposo tá fazendo os cursos, né? Daí ele terminou um curso. E aí a gente veio, deu tempo dele vir comigo, né? Porque quando der o prazo de eu voltar, é já o prazo dele começar, né? A segunda etapa lá do outro curso. Amém? E é isso, Deus ele é fiel, Deus ele é maravilhoso, sabe? Como eu falei pra vocês, eu já sofri muitas coisas dentro de igrejas, né? E Deus, quando ele coloca o brilho de Cristo em nós, Deus quando coloca a presença mesmo verdadeiramente dentro de nós, Mas a gente não suporta erro, a gente não suporta coisa errada em cima do púlpito, em cima do altar. Eu sou assim, nunca vou mudar. Sabe, irmãos? Então, Deus ele tem me colocado em patamares, entendeu? Não pra minha glória, nem pra glória do meu esposo, mas pra glória de Deus. Porque Deus ele pega aquele pequenininho, velho, miserável, pecador que nós todos nós somos E coloca, ó, entre príncipes pra honrar. Por quê? Porque às vezes, irmãos, nós estamos em determinados lugares, igrejas ou lugares, até mesmo no meio da parentela, As pessoas não te dão honra, as pessoas não se importam contigo, as pessoas não te dão valor, não te dão crédito. Não que você mereça, sabe? Mas, às vezes nós nos sentimos oprimidas, angustiadas, porque nós estamos ali trabalhando pra Jesus, fazendo obra do Senhor, Sendo a diferença nesse mundo de treva, sendo sal e luz nesse mundo. Aí as pessoas se levantam contra, eles não fazem e tem raiva daquele que faz. E eu sou assim com meu esposo. Eu não preciso estar divulgando o que eu tô fazendo. Eu não preciso estar divulgando ali, eu botando a mão numa pessoa, demônio manifestando e caindo. Não! O que importa, o que importa, sabe o que é na vida de um servo? O testemunho. O testemunho, onde eu coloco a planta dos meus pés? Eu tenho que ser testemunho. Eu tenho que ser sal e luz nesse mundo que tá todo corrompido. Sabe que vai indo de mal a pior cada dia. E eu e você temos que ser diferença nesse mundo, meus irmãos. Então, é isso, igreja do Senhor. Bora, Zéia, já foi embora. Caçou, caçou aqui uma palavra e não achou. E nós já vamos embora, irmãos, porque eu tô aqui com o cérebro lá na mão. Ó, vou levantar agora. Amém? E eu tô aqui, irmão, numa praça. Eu não sei se vocês lembram. Eu já postei essa praça aqui. Ó lá, uma banquinha de maçada. Ó a manga. Daquele pé ali, ó. Gente, eu conheci tanta gente aqui quando eu cheguei, viu? Lá no hotel. Gente que conheceu do canal. Sebra a manga, não vai cair. Gente que conheceu, minha esposa do canal, me abraçaram. Foram lá no hotel de novo, né? Porque onde a gente chega, irmãos, o povo me conhece. Graças a Deus, né? Pra glória de Deus. E é isso, gente. Eu quero aqui me despedir de vocês, tá bom? Dizer pra vocês que eu tô me sentindo muito honrada por Deus e não pelo homem. Porque o homem só me decepcionou na terra. O homem, ele só me decepcionou na terra. Não vou mentir pra você não, principalmente pastores, tá? Que tá dentro de igrejas, que é a maior blá 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 com você. Quando vai passando o tempo, você vai vendo o erro em cima do altar, você cai fora. Entendeu? Ali a pessoa ali bloqueia. Irmão, eu vou fazer uma pergunta bem aqui pra vocês. Vocês acham certo um pastor bloquear uma ovelha? Será que ele sobe? Tendo essas atitudes, esses tipos de atitude? Ali é a rua. Irmãos, a Bíblia diz o quê? Nós temos que ser e ter amor pelo próximo. Se você prega que Deus é amor e você odeia uma ovelha, porque a ovelha simplesmente caiu fora, porque não aceita coisa errada em cima do altar, o ser humano é ser humano, irmão, ele erra. O ser humano, ele erra, ele peca, o ser humano, ele é falho. Eu não tô aqui julgando, né? Não tô aqui dizendo, ah, se você for procurar a igreja certa, você nunca vai achar. Irmãos, mas... Pastor, a Bíblia diz... Nós temos que ter um líder constituído por Deus, obedecer as lideranças, mas quando ele está dentro do centro da vontade de Deus, quando não anda com mentira, quando não anda usando de engano, quando não faz coisas erradas, entendeu? E eu já falei pra mim mesmo que eu não vou mais tocar nesses assuntos, eu tô vivendo muito bem, tá bom? Graças a Deus eu tenho feito aquilo que o Senhor, né, ó, há muito tempo atrás, tinha usado os vasos, e hoje tem se cumprido, irmão, depois de oito anos, promessa de vasos, ó, da cabecinha branquinha, ó, é tu vai percorrer o mundo, levando a minha palavra, tu vai em lugares, tu vai ser convidada pra estar em lugares, que eu, o Senhor, vou te colocar pra te honrar no meio dos teus, porque muito se levantou contra ti, e eu tenho vivido isso com meu esposo, entendeu? Eu não tô aqui vivenciando, ó, isso aqui, de ninguém. Nós não estamos ganhando dinheiro pra dizer que estamos ricos. Não, irmão. Aqui na terra nós não somos ricos, não, mas lá na glória nós somos. Em nome de Jesus, igreja. Aqui na terra, não. Verdade. Aqui nós temos apenas que o quê? Trabalhar pra Jesus, fazer a vontade de Deus. Verdade. Bora. Vou ficar ligada, minha gente, aqui, com o negócio aqui. E meus irmãos, deixa eu lhe dizer algo aqui mais da parte de Deus. A parte de Deus? Pois aí, eu tô numa gaguejação sem fim. Da parte de Deus. A Bíblia diz lá em... Mãozinha dada. Lá em Primeiras Coríntias, 1, é, Primeiras Coríntias 15,58. O nosso trabalhar para Deus não é em vão, ou seja, faça a obra de Deus, embora que venha peleja, calúnia, ninguém concordando com os... É assim, porque tem muitos crentes, meus irmãos. Bota pra mim aqui, pra esse lado. É porque nós estamos mandando, eu tô com medo dos malos a gente carregando. Não tem não, aqui não tem não, bora. Bota assim, deixa eu ver. Aí, ficou claro. Pode segurar aí que minha mãozinha já tá doendo também. É, pra você ver o tanto que é bom, Senhor. Assim, meus irmãos. É assim, porque tem muitos irmãos que tá dentro da casa do Senhor e tá fazendo a obra de Deus de qualquer jeito. Entendeu? Ou seja, tá lá dentro da igreja do Senhor, dizendo que é crente e fazendo coisa errada dentro da casa de Deus. Entendeu? Aí você obedece. E Deus não se agrada. Mas dentro da casa do Senhor também, meus irmãos, tem servos que tá de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a palavra dele. E não dão valor. E não dão valor. E aqueles que tão fazendo a coisa certa, temendo a Deus, tá fazendo a coisa de acordo com a Bíblia, aí já tem uns que é, eu vou dizer, eu vou chamar assim, crente mundano. Como é que você serve a Deus e continue fazendo as mesmas práticas do passado? Entendeu, meus irmãos? Não é dano de novidade de vida, né? Porque a Bíblia diz lá em 2 Coríntios 5,17, quem está em Cristo é nova criatura. E as velhas práticas, você tem que ficar no passado. Então, é dessa forma. Entendeu? Mas eu tenho que ir pra frente. Olha, gente, como é que é bonito, ó. Aqui é bonito, ó. Bota o celular e amarrar assim. Mas aqui é bonito. Gente, aqui não tem nada de corte. Aqui nada é feito. Tudo é original, viu? E nós estamos aqui. Ali é cheio de macaco. Ali tem vários bichos. E outra, meus irmãos. Eu já recebi muito recado de ser ousando os... Eu tô aqui, ó. Por exemplo, eu vou pra igreja. Eu saio que toda vez que você for sair da sua casa pra ir pra igreja, meu irmão, você tem que ir num propósito. Que você vai pra casa de Deus é pra ouvir a palavra. Não é pra olhar pra cicano, pra fulano. A forma... A forma que ele está vestido, não. Entendeu? Certo que tem muitos crentes que aceitam Jesus, mas o convertimento dele não é ali exato no mundo. Ou seja, o Espírito Santo de Deus nunca entrou. Certo. Não entrou, não. Mas, assim, com o passar do tempo, ele vai mudando as suas vestes. O Espírito Santo vai incomodando ele. Ele vai trocando as suas vestes. Pra estar... Como diz a palavra do Senhor, nós temos que ter pudor. Né? Tem que ter pudor. Porque, assim, a palavra do Senhor fala lá no livro de Isaías, se não me falem a memória, 3, 16 em diante, né? É. É, aliás, de 16 em diante. Aí lá fala sobre as filhas de Sião. Qual o marrecozão bonitão, hein? É da natureza, aí, ó. O marreco aqui, ó. Da natureza. Mansinho. E é assim, meus irmãos. Lá fala sobre as filhas de Sião. Que diz que, lá, fala assim, que elas andam de salto alto, de nariz empinado, roupas, vestes luxuosas, usando joia. Poxa! Acho que passou aqui, não foi? Não. Bora vigiar. É. Aí... Eu botei o dedo na frente. Acho que é bem quieto, tá falando. É. Aí... Gente, nós estamos correndo risco aqui, onde a gente tá. Filma aí. Vamos pausar bem aqui, meus irmãos. Pausar. Vamos pausar bem aqui o vídeo, aí continua de novo. Olha, ó. Olha. Voltamos, meus irmãos. E é isso. Entendeu? Como eu tava falando, né, Isaia? Como eu tava falando. Não faça a obra de Deus relaxadamente, gente. É. Porque você nunca vai ser honrado por Deus. Entendeu, moço? Leia a Bíblia. O segredo sabe o que é. Mesmo que você não saiba se expressar. Tem muita gente que tem 30 anos, 20 anos de crente dentro da igreja, mas ele não sabe pregar. É. Ele não sabe se expressar. Entendeu? Como eu tava dizendo. O Espírito Santo de Deus, ele sim falará na tua boca, porque é assim que tá acontecendo comigo. Como eu tava dizendo. Eu era medrosa pra pregar, eu era medrosa pra louvar, pra tá no lugar. Olha aí, meus irmãos. Vamos dar aqui um 360H. Segura aqui, minha irmã. Segura aqui. Nós vamos rodar. Olha aí, ó. Ó. Eita, lugarzinho bonito aí. Eu tô filmando, gente, pra ficar de lembrança, né? Porque eu tô aqui no lugar, então vocês querem onde é que eu tô, o que é que eu tô fazendo. Agora eu não vou dizer o que é que eu vim fazer, tá? Eu vim fazer a obra de Deus também, mas eu vim fazer outras coisas também, tá? Lá sobre as filhas de Sião. Certo que ninguém vai se converter da noite por dia. É um certo caminhar. O nosso caminhar tá baixo. O braço tá cansando já. É, mas tu vê. Eu segurando e o braço tava cansando. Tem um caminhar. Nossa caminhada aqui é grande. E outra coisa, gente. Orem por Israel, né? Orem por aqueles acontecimentos que estão acontecendo lá fora do Brasil. Nós sabemos, nós que somos servos de Deus, nós sabemos que a palavra de Deus, ela tá se cumprindo sobre a terra. Entendeu? Cansou? Cansou. Mas esse homem não aguenta nada. E nós, que somos casa espiritual de Deus, nós sabemos, irmãos, que nós temos que ter um posicionamento cristão, andar em retidão, andar em obediência, fazendo a vontade de Deus, andando segundo a vontade de Deus. Olha que coisa bonita. Olha, gente. Eu sei filmar melhor. Olha. Se já quer trabalhar, é aqui, Jair. Ó. Tava mudando de armadura. Que vento. Sai, a chuva. Vai pegando. Tá verde. Tá verde. Aí, meu maridinho. Oi, Lisana. A cola é um cupu. Tô muito. É gato, já. É não, Jair. É? É não. É? É. Olha lá a arrumação dele. Diz que achou ali um cupu. É a chuva. Pois é, gente. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Eu tenho um andado sumido assim. Tá bom? Mas, continuo aqui na dispensação do Senhor. Continuo vivendo aquilo que fui chamada, tá? Que foi fazer a vontade de Deus, segundo a sua vontade, o seu querer. Tá bom? Tenho visto, sim, as promessas serem concretizadas na minha vida. Tá? Como eu falei pra vocês, não é tudo que eu vou estar apostando. A não ser, no tempo de Deus, na hora certa de Deus, que concretizar Deus bater o martelo. Mas, como tava vindo muita gente, muitas pessoas, entendeu? E aqui, onde nós tá aqui no hotel, né? Junto com os irmãos, em Cristo Jesus. É, os irmãos vieram falar, a missionária Elisângela. Deus, que colocou o canal pra senhora direcionar através de Deus, claro. Não pare. Irmãos, eu cheguei aqui, nessa cidade. Quando eu cheguei no hotel, pessoas que estavam no hotel me conheciam e disseram assim, eu lhe conheço. Deus mudou, foi muito a minha vida por conta dos seus vídeos. Deus me tirou das vaidades. Eu só andava com as cavelas andando na igreja, irmã. Eu era vaidosa, eu era assim, assim. Deus me mudou um bocado através dos seus vídeos. Eu tenho visto a sua perseverança, o seu sofrimento com o seu esposo. Entendeu? Eu tenho pegado um pouco, um pouquinho na sua fé, a sua perseverança. Porque antigamente eu era mole. Tudo eu ficava chorando. Tudo eu já queria desistir de Deus. Eu já queria largar Jesus. E não, você não larga. Você passa por tudo, irmão Isaías. E você tá ali firme na rocha. Entendeu? Então, eu louvo a Deus pela sua vida. Aí me abraçou. E hoje foi ali, hoje um casal. Na hora que me viu. Meu nome deles, Isaías? Meu nome deles. É o João e Núbia. Eu vou postar esse vídeo aqui pra vocês depois. Pra vocês verem, tá bom? João e Núbia. João e Núbia. Vamos. Tem um vídeo lá e as fotos que nós tiramos com eles. Que coisa linda, gente. Olha isso. Ela filmou um vídeo pra ela levar. Ela mora no Acre. Ela pode tirar foto com você e eu posso fazer um vídeo? Aí tu pode mandar pra ela o vídeo. É. Ela me acompanhou quando eu fui fazer meu procedimento lá na clínica, tá, gente? E ela veio por causa de mim. Fazer a clínica, o procedimento dela. Ela veio não. Ela foi lá. Foi. Isso mesmo. Olha aí, gente. Vocês já viram aqui, né? Pois é. Meus irmãos, eu vou finalizar o vídeo agora. Tá bom? Vamos finalizar o vídeo. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Até aqui nos ajudou o Senhor. Agindo, Deus, na minha e na tua vida. Quem poderá impedir? E se o Senhor é por nós, quem será contra nós? E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Fica com Deus. Que Deus te abençoe. Rapaz, Zéia. A seu. E até o próximo vídeo. Não perca. Tá bom? E fique firme. E fique firme na rocha, meu irmão. Não abandona Jesus, não. Não vai ficar amarrado em homem da terra, não. Porque senão tu fica. Ah, fulano me decepcionou. Eu vou largar Jesus. Não, não largue, não. Olha o macatinho lá, homem. Vem cá no fio lá, ó. Largue o homem. O que tá fazendo tu ficar triste, ficar errando. Mas não largue Jesus, não. Tá? E outro, eu vou dizer bem que algo que é verdade. Olha, tem muitos pastores. Tanto ele tá indo pro inferno, como levando o seu rebanho, porque não tá pregando a verdade. A palavra mesmo. E outros aí. Ele pode tá até pregando a verdade. Mas quando ele chega na casa dele, ele não é nada daquilo que ele tá pregando no altar. Não, fio. Eu quero dizer sim, certo? Só que tem muitos pastores que tá indo pro inferno porque não tá pregando a verdade. Porque não quer perder o seu rebanho, não quer que a igreja vá via, né? Mas tanto ele tá indo, como o seu rebanho também tá indo, as ovelhas. Mas a palavra diz que todos os pastores vão prestar conta. Diante do tribunal de Cristo. Aliás, todos os pastores, não. Todos nós vamos prestar conta. Vai chover, mozinho. Das nossas atitudes aqui na terra. A palavra do Senhor fala lá em Mateus 5, 13, 14, 16. Diz assim, ó. Apenas a letra A que eu vou ler pra vocês aqui, ó. Vai dizer assim, ó. Vós sois o sal da terra. Aí o verso 14 diz assim. Vós sois a luz do mundo. E o verso 16 diz assim, ó. Assim resplandeça a vossa luz perante os homens. Para que o nome do Senhor seja glorificado através das nossas boas obras. Entendeu, meus irmãos? Pegue pra vocês isso aí. Fique na paz. E que Deus abençoe vocês. Tá bom? Estamos sumidos? Estamos sumidos sim. Mas por uma boa causa. Tá bom? Fazendo a obra, minha filha. Porque nós nunca paramos, não. De liga, de liga, vai. Deixa aí pra nós. Gravar mais depois. Porque você tá o memória a encher. Isso, gente. Meu celular não é lá essas coisona, né? Então, o que eu pude filmar aqui hoje, mostrar pra vocês. Se vocês quiserem abençoar a Lisange com o celular da memória grande. Tá aí, o lançado com a gente pra você nos abençoar com o celular melhor. Amém. Mas eu nem peço, não sabe por quê? Porque você não pode dizer... Ah, tá pedindo. Não, eu vou pro joelho. Porque quando a gente vai pro joelho, Deus faz acontecer. Porque é assim que Deus tem feito na minha vida. Amém? Então, que Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus a todos vocês. E até o próximo vídeo. Amém? E outra coisa. Quero mandar aqui um abraço pra irmã Alana. Irmã Alana, um abraço, meu amor. Que Deus abençoe a sua vida. Aquela que tava falando comigo ontem lá no hotel, quando eu tava lá. A irmã Alana, me desejando boa sorte. Né, sempre orando por mim. Me mandando mensagem no meu zap. Vem de vocês aí, do outro lado da tela. E outras... A irmãzinha lá do Cuscuz também. Eu esqueci o nome delas aí. A irmã lá do Cuscuz, que a gente nunca foi mais lá. Tá bom? Mas assim que a gente chegar, a gente vai... Irassi. A irmã Alassi, um abraço, irmã Alassi. Seu esposo também. O irmão Aldirã, que Deus abençoe a sua vida. Irmão Aldirã, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Os irmãozinhos também que moram lá em... Gente, é gente demais. É porque eu não lembro. Esse é o nome dele, não tô lembrado. Lá de Senador Canedo. A irmã Jocélia. Lá de Senador Canedo, lá os irmãozinhos que vêm. Até nós visitar, lá no hotel. Um abraço e a paz do seu pra vocês, meus irmãos. Vem ele, a esposa dele e a filha dele visitou nós. Lá no hotelzinho, lá visitou nós. Lá de Goiânia. Lá de Goiânia, visitou nós lá. Entendeu? Nós estamos aqui, dando a paz e lembrando vocês aí, que são do nosso canal inscritos aí, viu? Um abraço. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus.